Me pediram uma milonga Com o timbre da fronteira Que tivesse bufo de potro e rinço de água cabordeira Voz de calandra pampiana e alma de noite tangueira Voz de calandra pampiana e alma de noite tangueira Cada vez que milongueio Acendo uma luz no caminho Quando abro o peito parceiro Se calam os passarinhos Pois o meu canto fronteiro Guarda quenturas de ninho Pois o meu canto fronteiro Guarda quenturas de ninho Canto a meu irmão argentino E meu parceiro uruguai Traigo o silbido do vento Em minha garganta regalho Viven um rancho na frontera Hacendo patria caballos Viven um rancho na frontera Hacendo patria caballos Hacendo patria caballos Viven um rancho na frontera Viven um rancho na frontera Viven um rancho na frontera Eu nasci lá na frontera Eu nasci lá na fronteira E esse é o jeito que nós temos Pois Deus botou fora a forma No dia em que nós nascemos Pois Deus botou fora a forma No dia em que nós nascemos Por isso minha milonga Tenho timbre da fronteira Para escutar o que eu canto Chegam parar as cachoeiras O sol no céu faz continência E tremulam três bandeiras O sol no céu faz continência E tremulam três bandeiras Canto a meu irmão argentino E meu companheiro uruguai Traigo o silbido do vento Em minha garganta regalho Vivo lá na frontera Hacendo patria caballos Vivo lá na frontera Hacendo patria caballos Hacendo patria caballos Vivo lá na frontera Uma morena De cruzalha foi o fundo Rosa mais linda do mundo Era o destaque da sala De vez em quando Se luzia e gavionava E há tempos eu cobiçava Pra debaixo do meu bala Passo bailando E me largou Pra revistaço Preparei um cabalhaço Sacando folha de abóbora Todo fronteiro no entreleiro Se agiganta Depois de um samba com vanta Mas então Coragem que solta Baile gaúcho Cordeona e gina bonita Não se acredita No poder dessa infusão Livra os pecados Cura as malezas da vida E cicatrizes feridas Que afligem o coração Assim levei a conversa Lembrando que a noite é pouca E sorte e louca Me dá o prazer Desta marca Porque depois Tendo a se enredar No bailado Nem raio Nem delegado Nem o teu pai Nos aparta Louca E o Anomar vem Faz a targata furada E essa morena Sai o manhosa Se espiando Esos laio Me bombeando Para os conabras Conversa Assim que eu gosto Quanto mais chucra Mais doce Quando o santo Que te trouxe Que eu vou pagar Uma promessa E se o gaiteiro For das bandas De Santana E a alma velha Castelhana Batendo das madrugadas Sabe que a volta Para o romance De primeira É num tranco De fronteira Trabalhar De colatada E aí meu nome Baile gaúcho Cordeona E gina bonita Não se acredita No poder Dessa infusão Livra os pecados Cura as malezas Da vida E cicatriza As feridas Que afligem o coração Baile gaúcho Cordeona E gina bonita Não se acredita No poder Dessa infusão Livra os pecados Cura as malezas Da vida E cicatriza As feridas Que afligem o coração Não afroxemos nem nos lançantes Pois semo louco de dar com pau Cruzemos a nado Se o rio não dá val Neste mundo Veio flor de cabuloso E um alabruca Quando esconde o toso Nós exporíamos Bem no sangrador Em Rancho de China Se campeão amor Entremos sem sono E garantimos o pozo Não afroxemos nem nos lançantes Pois semo louco de dar com pau Cruzemos a nado Se o rio não dá val Neste mundo Veio flor de cabuloso E um alabruca Quando esconde o toso Nós exporíamos Bem no sangrador Em Rancho de China Se campeão amor Entremos sem sono E garantimos o pozo Em Rancho de China Se campeão amor Entremos sem sono E garantimos o pozo Sempre o medonho No cabo da dança Gostemos mesmo É do buchicho grosso E é pra sair Tramando o pescoço Ao trote largo Na luma rancheira E bem campando E levantando poeira Gostar gaúcha Vício de campanha Gostemos a goela Contrago de canha Hoje é o louco De lara flueira Se movem loco Loco de bueno Mas temos o veneno Da boia da vaca Quando o sangue pere Viremos a cabeça Por Deus, paisano Ninguém ataca Se movem loco Loco de bueno Mas temos o veneno Da boia da vaca Quando o sangue pere Viremos a cabeça Por Deus, paisano Ninguém ataca Nós somos louco Lá da fronteira De raça tranquila Mas de pouca cincha E de vereda Quando o lobo incha Saiam de perto Que a chucreza é tanta Crema e percanta Que seja percanta Partemos mal Lá pra outra invernada Nossa bebida Mais sofisticada É canha gelada Não samba com banda Nossa bebida Mais sofisticada É canha gelada Não samba com banda Nós somos louco Mas não somos bobo Somos parceiro De quem é parceiro Na hora brava E nos entreveiro Nunca deixamos Um amigo solito Pode ser feio Pode ser bonito Mas é nosso jeito De levar a vida O ser de campo E de gostar da lida Que volta e vinha Nos pegamos Se movem loca Que volta e vinha Um fogo de chão pra aquecer a saudade Dos tempos de outrora que não voltam mais Um mate a capricho pra sorver solito E a seiva do amargo lembrança me traz Tocando do galo pra acordar bem cedo Ao redor do prazer, um café de chaleira São velhos costumes da gente do campo Vou guardar comigo pela vida inteira Que saudade, aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Que saudade, aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Um moro petiço que eu tinha lá fora Juntava na espora pra uma paixoneada De manhã cedinho saltava da cama pra tirar o leite da mocha bragada No fim de semana que tinha surubo Eu ia pro povo arrumar um cambicho De volta pras casas na segunda-feira Já estava prontito pra qualquer serviço Que saudade, que saudade, aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Que saudade, aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Ainda me lembro da simplicidade É do aconchego da velha morada Tão lindo recanto da mãe natureza Com tanta beleza não falta mais nada Já não vejo a hora de poder voltar Pra o seio da terra que me viu crescer A velha morada rodeada de campo Foi lá que nasci, lá quero morrer Que saudade, aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Que saudade, aqui na cidade a vida é danada Vou-me embora porque lá pra fora é minha morada Que saudade, aqui na cidade a vida é minha morada Por conhecer a lida que a vida me deu Meu galopar de moço, escramuça de dor Quando te vejo vindo, meu fruto da mata Arrastando pargatas, carente de amor Parece que o silêncio das rondas noturnas Há muito contra o arrisco da imaginação Quando te espero cedo, meu rumo isolado Lavando o amargo apesar da ilusão Esporiei reminiscências com pesadas nas arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Mais dia menos dia, tomando peleus Vou arranchar sossegos que a espera me deu Embriagando mágoas nas águas da sanga Onde solvei as pampas, meus sonhos nos deu Onde solvei as pampas, meus sonhos nos deu